Alexa, liga a TV. Tudo bem. Alexa, abaixa o volume da TV. Alexa, acende a luz do escritório. Alexa, desliga a TV. Alexa, apaga a luz do escritório. Eu apertei o mudo para quando eu falar o nome dela, ela não ativar a função. Mas eu vou fazer a Alexa ligar o ventilador. É um ventilador normal, tá? Não tem controle remoto nem nada. Ele só liga aqui, ó. Liga e desliga, tá vendo? Pronto, então eu vou tirar do mudo aqui. Vocês perceberam, né, que quando eu falo o nome dela, isso aqui fica azul. Alexa, liga o ventilador? Tudo bem. Tá vendo? Tô funcionando normal. Ó, nada na minha mão. Vou falar para ela desligar. Alexa, desliga o ventilador. Tudo bem. Desligou. Eu faço praticamente tudo aqui em casa com esse aparelho. Eu tenho outro lá na cozinha, que elas se comunicam. Então, quando eu tô dormindo, na verdade, quando eu tô levantando, eu já peço para ela, no meu quarto tem uma também, eu já peço para ela ligar a chaleira, chaleira elétrica e quando eu desço lá para a cozinha a água já tá quente. Eu só passo café. A gente pede música para ela, pergunta a temperatura, pergunta a hora, ligar o forno e pedir para ela te lembrar de verificar o que você tá cozinhando, o que você tá assando daqui 15, 20, 35 minutos, por exemplo. Você pode ouvir notícias, acorda de manhã e ao invés de ligar a televisão, você já pergunta para ela te falar todas as notícias do dia. Você pode pedir música para ela. Alexa, toca Foo Fighters. Alexa, abaixa o som. Alexa, pare de tocar. Alexa, pare de tocar. Ela também conta piada, mas é sem graça a piada que ela conta. Alexa, conta uma piada. Por que se deve desconfiar de alguém que usa óculos sem lentes? Porque eles estão sempre de armação. Tá vendo? É muito sem graça. Lá atrás da TV tem uma arandela na escada. Alexa, Alexa, liga a TV. Tudo bem. Alexa, apaga a escada. Tudo bem. Alexa, liga a escada. Alexa, tudo bem. Alexa, abaixa o volume da TV. Tudo bem. Alexa, desliga a TV. Tudo bem. desliga a TV. Alex é top. Alex é top.